Bem-vindos a PK-XD, temporada 9, aniversário de dois anos do PK-XD. Sim, galera, sim, esse aqui é o primeiro episódio. Ó, tem a casa do Admin, ó. Tô voando. Ah, eu não sei o que é ele. Então, estamos aqui na temporada 9, cara. Mano, quando chegar na temporada 10, já é o Halloween. Temporada 11, Natal, sim. Tá muito perto de acabar todas as atualizações nesse ano. Aí no Porto vai ter muitas atualizações, as mesmas, como o de Páscoa. E você vai fazer também uma atualização de festa junina. Sei lá, é um evento, né? Um evento aqui na nossa cidade. Festa junina também é um evento. Então, continuando. Mano, essa atualização tá muito pica. Cara, tá pica sim, tá pica pra caralho. E eu vou estar explicando. Se você não tá entendendo como que ativa essas pós, é muito simples. Ó, cada dia, tipo, amanhã, isso daqui vai ter dois verdes. Então, vai ativar mais um verde. E quando chegar no Páscoa, que é isso daqui, esse coisa de Páscoa. Isso daqui vai tá ligando. Ó, eu vou aqui no Páscoa de evento. Ó, vai tá isso. Ó, opa! Nossa, eu pensei que era um vídeo pra eu coletar. Aqui, ó. Não tá aqui um verdinho? Então, quando chegar na Páscoa, vai tá desbloqueando e você vai tá conseguindo. Aí, você, tipo, vai passando alguns tempos, você vai tentando também desbloquear a de Gravidade Zero. Que foi a temporada 3 e a temporada 5, né? Que estão aí. É, mano. Deveria também colocar, tipo, outros eventos, né? Mas, eles colocaram... Eu acho, né? Eu acho atualização... A minha atualização é de essa daqui, mano. Por enquanto, tá muito bem feito. Ai, ai... Mano, eu tô, tipo, felizasso, mano, com essa atualização. Eu, tipo, é a minha primeira vez jogando um aniversário do PKXD. Ok, 2020. Eu acho que foi em 2020. Eu não jogava PKXD. Quando chegou o aniversário, eu nunca joguei. Então, tipo... Eu nunca joguei o primeiro aniversário. Eu só vi vídeos, né? Só vi vídeos. Mas, agora, mano, primeira vez jogando aqui o aniversário. Aí, PKXD, o terceiro aniversário, né? É, por enquanto, o PKXD ainda não tá velho, né? Vai demorar muito pra ficar velho. Vai demorar muito, meu amiguinho. Vai demorar. Bora fazer esse minigame aqui, cara. Tá da hora, mano. Finalmente, os parkour voltaram. Já tá fazia um bom tempo que os parkour voltam. E também, o evento global voltou. Só que, esse não é o evento global. Eu pensei, tipo, seria o antigo evento global. Porque esse evento global, que a gente, tipo, acostumou muito nas atualizações de, tipo, de Halloween e de Natal, né? Que, tipo, antigamente tinha uma surpresa. Era muito da hora, né? Eu tenho saudade desse dia. Mas, então, eu vou ficar com esse episódio aqui. E, mano, até o próximo episódio, que vai sair hoje também. Hoje eu vou fazer dois episódios... Três episódios. E também, hoje vai ter vídeo já em 15, porque foi lançado o jogo aí. Então, como sempre, episódio simples. Falou e até o próximo.